Todos os dias tem sempre muita gente me olhando bem de perto, por isso eu tenho que me cuidar muito, principalmente da pele. Então, eu abuso do hidratante Monange, ele protege, hidrata e deixa minha pele sempre assim, bonita, macia, gostosa. Use também o hidratante Monange, eu tenho certeza que tem sempre alguém olhando você de perto. Hidratante Monange, é ele que salva sua pele.